Bom dia a todos, aqui é a Mila, hoje nós vamos aprender a fazer essa necklace, é feita com preciosa cara, miçangas de número 11 e miçangas de número 15, ela ficou assim, ela é bem bonita e bem fácil de ser feita. Para esse projeto nós vamos precisar de preciosa caro, é da preciosa, é como se fosse a tilabit, mas se vocês não tem, vocês podem usar a própria tilabit, ela é fruta cor, nós vamos precisar de, deixa eu ver minha cozinha, vamos precisar de miçangas de número 11, eu usei da Miyuki, vamos usar miçangas de número 15, e aqui eu usei um fecho bem simples, eu usei um lobster, vamos usar linha, eu usei a Firelight, e vamos precisar de uma agulha, eu usei duas, dois tamanhos diferentes, eu usei a número 10 e a número 12. Aqui eu usei 11 no seed beads e 15 no seed beads. Ok? E vamos precisar de uma tesoura, um isqueiro, um alicatinho, em caso de emergência. Então, vamos para o nosso tutorial de hoje. Ela é bem, bem fácil de ser feita. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu inicio com 16 miçangas de número 11, 16 miçangas de número 11, e leva até o final da linha, e aqui vamos dar dois notes. Dois. Eu corto, e essa pequena pontinha que aqui ficou, eu vou queimar. Vou passar por todas elas novamente. E aí Aqui vamos pegar, ficou assim, aqui vamos colocar três bits, Uma, caro bit, e leva até o final, ficará assim. Aqui eu coloco três bits, está assim, eu vou entrar aqui. Aqui eu coloco mais três, veja que saímos por esse lado, então eu entro aqui pelo lado oposto. Dessa forma. Então, ela ficará assim. Eu vou girar, porque é mais confortável, passo pelas três bits, dessa forma, e saio aqui na pontinha. Certo? Então, ela vai ficar assim por enquanto. aqui eu pego uma bit, uma caro bit, e levo até o final, dessa forma. Vou pegar mais três bits, e vou entrar aqui, pelo segundo buraquinho. aqui. Assim. Vou pegar uma miçanga, e entro aqui, pelo lado contrário. Assim. Vou girar, passo pela caro bit, e pela primeira miçanga. Ops. Aqui. Dessa forma. Ela ficará assim por enquanto. Passo pela miçanga, pego uma miçanga, uma caro bit, e levo até o final, assim. vou pegar mais três miçangas, e entro aqui, pelo segundo buraquinho. Aqui. Eu vou sair por aqui, vou entrar aqui. Assim. Puxo. uma miçanga, e passo aqui na do meio. Giro, e venho pela miçanga, e puxo. e saio aqui. Isso vocês vão fazer até o tamanho ideal da necklace de vocês, certo? Então, faço até o final. a minha geralmente é 45 cm, certo? Ela ficará assim. Então, vocês terminem, eu também vou terminar a minha, e volto em seguida com vocês. Caso vocês não entenderam, voltem o vídeo. aqui, eu já terminei a minha, ela ficou assim. São 45 cm, sem o fecho. I did 45 cm, out of class. Então, aqui, nós temos que fazer exatamente da mesma forma que está aqui. Então, vamos ter que colocar uma miçanga, uma preciosa caro, leva até o final, dessa forma, para que fique exatamente como está aqui. vou puxar um pouquinho a câmera, vou pegar três miçangas, vou colocar o lobster, ou seja, eu fecho, assim, vou colocar mais três miçangas, e entro aqui pelo outro buraquinho. Dessa forma, eu vou puxar, mais uma miçanga, saímos por esse lado, eu tenho que entrar pelo lado oposto. Puxo, vou voltar, para que fique mais seguro, entro novamente pelo lobster, desço pelas três que aqui estão, e saio na primeira. Certo? Então, esse fecho ficou assim, apertando bem a linha, para que fique um trabalho bem bonito. eu não vou dar início por aqui, eu vou passar novamente, por essa miçanga, que está aqui no meio, aqui, apenas pelo que está aqui no meio, puxo, venho aqui novamente, e saio aqui, na primeira miçanga, após o segundo quadradinho. aqui, aqui eu vou colocar três miçangas, uma de número 15, 15 no, saímos aqui, e entro na próxima miçanga, na próxima miçanga, na próxima miçanga, e saio na próxima miçanga. Vai ficar assim, mais uma de número 15, e saio no próximo grupo. Mais uma de número 15, entro, e saio no próximo grupo. Então, vocês farão isso até o final, ela ficará assim, façam até o final, eu também vou terminar a minha, e volto em seguida com vocês. Aqui, eu já fiz toda a parte de baixo, ficou assim, agora eu saí com a linha aqui, vejam que eu pulei, da mesma forma que fiz no início, e aqui, nós faremos o mesmo. Uma de número 15, uma de número 15, e passo no primeiro grupo, e pulo para o segundo, e pulo para o segundo, Certo? Então, vocês também farão dessa forma, perdoem, roscou aqui. Vocês também farão dessa forma, até o final. Eu também vou terminar, e volto em seguida com vocês. aqui eu já terminei os dois lados, ela ficou assim, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.